Olá, irmãos e irmãs! Hoje é terça-feira, início do novo dia. Com a graça de Deus, queremos meditar a Palavra, queremos compartilhar, queremos fazer com que as realidades meditadas se tornem vida na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa convivência com as pessoas. Por isso, minha saudação a você que reza para que esse programa possa continuar, você que compartilha a Palavra, você que nos ajuda também financeiramente, você que recebe a Palavra pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Se você também quer receber a Palavra pelo WhatsApp, mande uma mensagem para nós, né? 51 982 33 23 81. Repito, 51, que é o DDD aqui de Porto Alegre, 982 33 23 81. Você que mora em todo o território nacional aqui do nosso país, você que também mora em outros países, tantas e tantas pessoas, comunidades, que meditam a Palavra, que rezam em diferentes lugares do nosso mundo, porque são pessoas dos Estados Unidos, Alemanha, do Japão, aqui o pessoal do Paraguai também manda mensagem, enfim, a da Inglaterra já mandaram mensagem para mim. Então são diferentes lugares onde os brasileiros, brasileiros que saem daqui, vão para trabalhar ou já tem a sua família constituída em outros países que meditam a Palavra, é sempre uma alegria poder chegar até a sua casa, chegar até o seu coração. Por isso eu convido você, você que já recebe a Palavra, procure compartilhar sempre, procure evangelizar. É assim que nós vamos levando e fazendo com que muitas vidas sejam transformadas, como os testemunhos que vocês mandam para mim. Então eu leio com muito carinho e vejo como a Palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos meditar juntos? O Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48, o texto diz assim Ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, Continuamos estes ensinamentos sobre os mandamentos da lei de Deus, onde Jesus vai nos orientando com muito carinho, a partir daquilo que nós já conhecemos. partindo daquilo que foi ensinado, já no Antigo Testamento, agora, Jesus nos dá, não simplesmente um novo ensinamento, mas uma nova forma de compreender, para que a gente possa caminhar. Tendo em vista aquilo que já sabemos, agora vamos dar um passo a mais. Este é o processo de conversão. Não é esquecer tudo o que foi passado, os ensinamentos dados, mas aproveitar disso, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, e agora um passinho a mais, o que nós podemos acrescentar, aprender de novo, para que nós possamos estar mais perto de Deus, fazer mais a sua vontade. Amar os inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. É uma atitude simples, com certeza que não nós sabemos isso, mas temos que ter outra certeza. Jesus não nos pediria isso se nós não tivéssemos capacidade. Isso fica muito claro. Se Ele está falando isso para nós, é porque nós temos a capacidade, e Ele sabe que pode contar conosco para que isso aconteça de fato. Então nós precisamos estar atentos. Às vezes a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Jesus não quer isso. Se Ele está falando, é porque você consegue. Então, vamos viver de uma forma diferente. Então nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, vencer as fragilidades humanas, as limitações, amar aqueles que nos perseguem, aqueles que também nos odeiam, que nos caluniam, que falam mentiras a respeito da nossa vivência, amar essas pessoas é algo do nosso ordinário e, ao mesmo tempo, algo extraordinário, porque nós precisamos da ajuda de Deus para que isso aconteça. Então, reze. Você está passando por um momento difícil? Você não está conseguindo compreender por que as pessoas estão te perseguindo? Primeiro, se coloquem em oração. Procure dizer para Deus, Senhor, eu não sei, me ajuda para que eu não tome uma atitude errada. Me ajude para que eu não use as mesmas palavras ofensivas com as quais as pessoas se dirigem a mim. Algumas pessoas, claro que de uma forma muito isolada, mas sabemos que existem. Às vezes, claro, entre conhecidos, mas até dentro das nossas casas isso também acontece. Não pense que o problema que você está vivendo é exclusivamente seu. São muitas as famílias, muitas as pessoas que vivem a mesma situação e que precisam vencer. Então, dê um bom testemunho. Veja a atitude de Deus, que é Pai. Ele sabe que tem muitas pessoas santas, mas tem muitas pessoas que já optaram pelo mal. Mas o que Ele faz? Faz com que a luz do sol brilhe sobre maus e sobre bons. Faz com que a chuva caia sobre os justos e os injustos. Sempre nessa esperança e nessa confiança. E aí, olhamos para exemplos daqueles que nós criticamos, onde Jesus diz, Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos? Os pecadores? Não fazem a mesma coisa? E depois Ele acrescenta, E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Nada de extraordinário. Os pagãos? Os pagãos não fazem a mesma coisa? E aí Ele acrescenta, dizendo, Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Olhe para Deus, faça a sua oração, e peça que Ele te ajude para que você possa ter um dia mais feliz. Evangelize sempre, porque evangelizar é preciso. e aí E aí Obrigado.